Quero, na tarde de hoje, externar um profundo voto de pesar ao falecimento de um grande militante, o professor Silvino Neto, do nosso estado de Pernambuco. Silvino, filho de Genaro de França Barreto e Cidronia Nascimento, nasceu no dia 3 de julho de 1953. Cresceu convivendo com os trabalhos da instituição Cidade Evangélica dos Órfãos. Fundada por seu pai em 1964, voltada para o acolhimento de crianças e adolescentes. Bacharel e licenciada em Biologia e especialista em controle de políticas públicas. Na década de 1980, Silvino participou intensamente da luta pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, mobilizando a frente das entidades sociais não governamentais, que se tornou, posteriormente, o Fórum dos Direitos da Criança e do Adolescente. Fundou e presidiu o Conselho Estadual de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pernambuco. Contribuiu com o processo de formação dos conselhos tutelares em muitos municípios pernambucanos. Em 2008, participou da fundação da Escola de Conselhos de Pernambuco, instituição responsável pela formação permanente do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, sediada na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Publicou livros sobre as memórias de suas vivências no Sistema de Garantia de Direitos. E mesmo aposentado, Silvino Neto dedicou os últimos dias da sua vida atuando na Escola de Conselhos de Pernambuco e lutando pela manutenção da cidade evangélica dos Orpons. Silvino deixa a esposa uma filha dos filhos e um neto, além de parentes e amigos, e muitos admiradores que reconhecem o seu legado de luta em defesa dos direitos da criança e do adolescente em Pernambuco e no Brasil. O Estado de Pernambuco está muito consternado, é uma perda muito grande para todos nós, e eu gostaria de deixar registrado aqui o meu profundo voto de pesar. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigada, senhor presidente.